A gente abre esse bloco falando de uma história nada comum. Integrantes de uma facção criminosa foram presos dentro de uma suíte de motel na zona centro-sul de Manaus. Com os bandidos, a polícia encontrou sete armas de fogo que seriam usadas para eliminar rivais do tráfico. O comboio da polícia militar traz nove criminosos presos em dois endereços de Manaus. Só neste motel da região centro-sul, os militares detiveram oito pessoas. Entre elas, quatro mulheres, uma delas grávida. Segundo a polícia, as jovens seriam garotas de programa. Mas, na mesma suíte, além da orgia, os policiais também localizaram integrantes de facções criminosas de alta periculosidade. O primeiro suspeito foi preso por volta de uma da tarde. Os policiais militares o encontraram no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Ele ainda tentou fugir e houve perseguição. O homem ainda chegou a atropelar um pedestre, que foi levado até uma unidade hospitalar. Dentro do carro do suspeito, estavam 12 revólveres calibre 38. E só a partir daí que ele entregou o restante do bando. Então a equipe ROCAM também prontamente se deslocou até o local para verificar a veracidade da situação. Chegando lá, foi encontrado o restante do bando e mais cinco armas de fogo, totalizando sete armas de fogo. No total foram quatro pistolas, três revólveres e várias munições. Mauro Júnior Tenório da Silva, de 25 anos, é um homem temido na cidade. Conforme autoridades, ele é investigado por várias mortes ocorridas na zona sul de Manaus. O armamento apreendido com o grupo seria usado em outros ataques a gangues rivais. Todos os suspeitos presos na ação já tinham antecedentes e eram envolvidos com o tráfico de drogas. Eles vão responder por porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. As mulheres foram liberadas depois de depor na delegacia. Menos sete armas em circulação na nossa cidade, não é? E veja agora outras ocorrências de Manaus no nosso giro de polícia. O enfermeiro Anderson Magno da Silva, de 40 anos, teve a prisão preventiva decretada depois de uma audiência de custódia. O homem foi preso em flagrante no último domingo, depois de dopar, estuprar e matar a própria sobrinha de 14 anos de idade na zona sul. Na zona oeste, um assaltante foi baleado enquanto tentava roubar um posto de combustíveis na compensa. O suspeito fazia arrastões na área usando uma motocicleta, que também já tinha sido roubada. Ele foi parado por uma viatura da polícia. O suspeito ainda tentou fugir e apontou uma arma falsa para os militares, que revidaram e o atingiram com dois tiros no ombro e no pescoço. Depois de receber atendimento médico, o suspeito foi levado para esta delegacia, onde foi autuado por roubo qualificado. E no Dom Pedro, a polícia prendeu Álvaro Terço Ralf. O homem estava em atitude suspeita dentro de um carro, quando foi abordado pelos militares. Ele portava uma pistola 380 e tinha rompido a tornozeleira eletrônica que o monitorava. Álvaro é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos a banco e tinha sido preso em 2014. A gente vai para as notícias do interior. Em Parintins, o muro de arrimo que fica na orla da cidade teve mais um trecho engolido pela erosão. Rony Belchior. Na região amazônica, o fenômeno é conhecido como terras caídas. Aqui em Parintins, a Defesa Civil está chamando de erosão fluvial. Ontem, segunda-feira e hoje, nesta terça, dois incidentes envolvendo o fenômeno das terras caídas ou erosão fluvial aconteceram aqui na rua Caetano Prestes. Rua que fica na orla da cidade de Parintins, rua que abrigou moradores ilustres como a madrinha do boi garantido, dona Maria Ângela, e também o famoso bar Comunas, muito frequentado no período do festival folclórico aqui em Parintins. Hoje eu amaneci assim, apreensiva, demanda essa queda. Eu não sei contar a metragem do muro de arrimo que caiu aqui e eu estou sempre acompanhando o cenário. Há uma mangueira que estava aqui na lateral desse muro de arrimo, desabou com tudo e vocês podem observar que está adentrando o rio nessa parte dessas áreas aqui. Há pelo menos seis anos, esse trecho da rua Caetano Prestes está interditado pela Defesa Civil Estadual e Municipal. Apenas medidas paliativas foram tomadas até hoje. O tempo chuvoso desta terça-feira em Parintins contribuiu para o fenômeno. A princípio, a primeira providência foi interditar a rua Caetano Prestes devido à condição da área de risco. Existem moradias em torno daquele incidente. Em contato com o secretário de obras do município, Matheus Açayag, o mesmo informou que a Prefeitura de Parintins irá elaborar um laudo técnico com as informações e enviar a Defesa Civil Estadual para providências. Falando agora sobre política, a reforma tributária e os impactos para o polo industrial de Manaus foram tema de uma reunião entre o governador do Amazonas e a bancada federal do Estado em Brasília. O primeiro compromisso de Wilson Lima em Brasília foi no Fórum dos Governadores. Chefes do Executivo de todo o país falaram sobre problemas e projetos para cada região. Segurança e educação foram os dois temas mais discutidos na sétima edição da reunião. À tarde, a conversa foi aqui no Congresso. Governador, deputados federais e senadores do Amazonas se reuniram para falar sobre reforma tributária. Essa foi a primeira vez que a bancada abordou o tema com Wilson Lima. Ele apresentou alguns detalhes técnicos das propostas e o que pode ser feito para que o polo industrial de Manaus não seja prejudicado. A preservação da competitividade, sobretudo, das empresas que estão no polo industrial de Manaus e aí com foco principal de garantir os empregos que lá são gerados e também as receitas que são recolhidas pelo ICMS para o Estado para que o Estado possa fazer os seus investimentos. As três propostas que tramitam na Câmara e no Senado podem prejudicar o modelo, se se mantiverem como estão. O líder da bancada do Amazonas em Brasília, a senadora Omar Aziz, falou que a reforma tributária não é a única ameaça. Uma medida provisória pode ser catastrófica para o polo de informática. Eu quero alertar os empresários que fique tranquilo que nós não vamos perder competitividade. Em qualquer circunstância, nós estaremos lutando aqui e caso a gente não mantenha essa competitividade, dificilmente será aprovado aqui. E a Justiça do Amazonas decidiu manter a efetividade das faixas exclusivas para ônibus nas principais avenidas aqui da capital. Gabriela Moreno conversa com a gente ao vivo sobre esse assunto. Boa noite, Gabriela. Oi, Alex. Muito boa noite para você. Boa noite para você de casa. Olha só, foi o Ministério Público do Estado que entrou com um pedido para acabar com a faixa azul em Manaus e sustentou nos autos a ineficiência do sistema. Mas o Tribunal de Justiça do Amazonas negou o pedido e manteve a faixa exclusiva para ônibus. O relator do processo, o desembargador Aristóteles Lima, disse que a implantação das faixas não se revela uma afronta aos direitos e garantias individuais constitucionais. Agora, Alex, só lembrando que apesar dessa decisão, as avenidas Constantino Nery, Mário Ipiranga e Torquato Tapajós seguem liberadas para todos os veículos por conta da construção do complexo viário na avenida Constantino Nery. Ok, Gabriela. Muito obrigado pelas informações e veja a seguir a movimentação nas lojas do centro em busca do presente para os pequenos no dia das crianças. É daqui a pouquinho.